O ambiente mais parece um cenário de novela. A vida do homem do campo faz parte do cotidiano e da tradição dos mineiros. Nesse ambiente que foi criado Clécio, um cowboy diferente, que não dispensa chapéu e butina, muito menos a companhia do seu cavalo. Quem nasce, é criado no ambiente rural e se inspira na vivência e no saber do homem do campo, não consegue abandonar as raízes. O cavalo, os bois, os vizinhos, as vacas, sempre gostei muito desse trabalho. E depois cresci nesse ambiente, depois estudei, mas não perdi essas raízes que eu vivi há tempos de infância e da juventude. Esse peão com pinta de galã de novela, na verdade, é um padre. Um padre cowboy que resolveu conciliar suas duas paixões, a evangelização e a música sertaneja. A evangelização é em primeiro lugar, só que para evangelizar a gente tem que usar alguns mecanismos que possam atingir o coração das pessoas. E a cavalgada, a missa sertaneja, o próprio CD que a gente está gravando, é para auxiliar nesse trabalho de evangelização, principalmente com os jovens. Padre Clécio chegou a Labras em fevereiro do ano passado e é o vigário da matriz de Nossa Senhora de Fátima. O estilo inovador do padre, de apenas 31 anos, consegue atrair fiéis de várias idades. Jovens, família, crianças que gostam desse estilo e acham bonito e sempre estão falando, nossa, que bom poder participar desses eventos que o senhor promove, dessas missas. Outro dia fomos em Piracicaba, em outras cidades também. O pessoal, todo mundo, lota as igrejas para cantar esse estilo, para participar desse estilo que está um pouco morno, né? A modernidade vai chegando e o pessoal vai esquecendo as suas raízes, suas origens. E a missa sertaneja é uma forma de resgatar um pouquinho daqui que as pessoas já viveram também. Clécio, que é natural de Nova Resende, no sul de Minas, entrou para o seminário muito cedo e saiu de lá sem perder suas raízes. E, muito menos, abriu mão do chapéu, onde, segundo ele, carrega grandes proteções. Eu sou devoto de Nossa Senhora de Fátima, dia 12 de dezembro é o dia dela. Então, eu trago ela no meu chapéu e Nossa Senhora Precida, que é a rainha padroeira do Brasil e padroeira de todos os calbóis, de todos os peões, de todos os cavaleiros, de todo mundo, né? Desse Brasil afora. Além da missão de ser padre, Clécio trabalha no seu mais novo projeto, o lançamento de um CD. O CD é para ficar pronto até o Natal, para ser um presente mesmo de Deus na vida das pessoas, né? São 12 músicas, todas quase no estilo sertanejo universitário. Algumas composições minhas, de outros compositores. E aí, se Deus quiser, vai tocar muito o coração das pessoas. O carro-chefe do CD é a música Um Anjo para Te Guardar, que você confere agora. Como um anjo que está a te guardar Serei um apoio quando precisar Nas horas que o coração disser já não posso mais E uma lágrima caindo em seu olhar Serei o seu anjo Serei um amigo que te levanta Serei o seu anjo Serei uma luz que te ilumina E te acompanha Vou seguir os seus passos Segurar em tuas mãos Te trazendo comigo Te estendendo as mãos Pra te guardar No caminho dessa história Não vou te deixar E por mais que você chore Na solidão vou te encontrar E por mais que você não pode ter E por mais que você merece A nossa geração A nossa geração A nossa geração Amém.